Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para falar de quatro obras que acontecem na cidade de Salvador. Vou falar de dois retornos que estão sendo implantados junto à via de acesso ao bairro do Estiepe, na estrada do Curralinho, no final da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. E já que estou nas proximidades, vou dar uma espiada no andamento da Escola Municipal do Curralinho, uma unidade de ensino projetado para jovens com transtorno do aspecto autista. E em nossa peleja, vou rumo à Avenida Tancredo Neves para documentar os trabalhos de recuperação de uma ponte e mais adiante mostrar as fundações de a construção de um prédio. Portanto, segure um pouco aí sem querer adiantar o lado, que tem muita coisa para falar. Como sempre, nossos processos são feitos com belas imagens, com riqueza de detalhes. Vídeos dessa categoria jovem só tem aqui na Comunidade VDS. Um espaço onde eu documento projetos que modificam a arquitetura dessa terra linda onde eu habito. E também falo de mobilidade urbana, cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, agora você deu mole, jovem. Me dê esse gosto de poder contar as minhas histórias para você. São histórias desenvolvidas através das imagens que eu mesmo faço. E também me ajude a chegar a 100 mil inscritos. Ai meu Deus, como eu quero segurar aquela plaquinha do YouTube. Quero sentir o peso daquela danada. Ai Maria, que vontade que eu tô. Mas eite, a Paralara Rec só vive desse jeito. É uma benção essa avenida, viu? Olha só o mar de carro querendo chegar ao centro da cidade. E todo santo dia é desse jeito. Principalmente nos primeiros horários da manhã e no finalzinho da tarde. Para enfrentar isso é na base do calmante. Já esse ciclista não passa por esse aperto. Fica a dica aí pra você também. Mas nosso propósito é falar da obra de construção de dois retornos entre a avenida Luiz Eduardo Magalhães e a via que faz a ligação com o bairro do Estiepe. Esse é o novo acesso para a estrada do Curralinho. São essas máquinas e esse povo trabalhando aí. Com esses novos retornos, vai evitar o zigue-zague de veículos que descem no Curralinho para pegar a paralela. Se o sujeito estiver vindo do Estiepe, vai pegar o retorno e já vai cair na paralela. Apesar de se tratar de uma obra pública, não há placa de publicidade que é obrigatório. Com cronograma, valores e a empresa é responsável. Deixa eu chamar a atenção da Prefis para esse detalhe. E também fica o questionamento de sempre. Porque na hora de projetar uma avenida como essa aí, não é feito os estudos de viabilidade para já implantar os retornos. E só depois da obra pronta é que aparecem essas etapas. Desse jeito, a Prefis enfraquece a amizade, né jovem? E como sou leigo nesse assunto, preciso da ajuda dos amigos e amigas que têm essa resposta. Em todo caso, está aí a obra sendo feita e o povo mandando ver na empreitada. E segure a mão aí um pouco que ainda vou falar da construção de uma escola direcionada para alunos com transtorno do aspecto autista. Vou mostrar a construção de um novo prédio na Avenida Tancredo Neves. Também dos trabalhos de recuperação de uma ponte. Mas deixa eu abrir um parênteses para fazer um agradecimento e também um apelo. O agradecimento vai a esses cinco guerreiros que são membros do VDS. São pessoas que botam fé nesse canal e entendem o perrengue que esse pobre fotógrafo passa para produzir esse conteúdo. E aqui pra nós eu faço questão de documentar essas mudanças que a nossa terra vem passando. E o apelo é pra você que entende a importância desse trabalho e gosta desse tipo de documentação. Venha ser membro do VDS. Me ajude a manter esse espaço em funcionamento. Ou se puder, deixe um farelinho aí no Pix. Qualquer valor é uma grande ajuda. Só não deixa a minha voz se calar que tem esse planeta todo para fazer as minhas documentações. E sem o real a coisa não anda, né jovem? Agora que já fiz meu apelo para continuar existindo aqui no YouTube, deixa eu continuar nossa peleja de documentação. Agora vou mudar de cenário. E dessa vez estou em outro ponto da estrada do Curralinho, nas proximidades do bairro do Estiep. E meu objetivo é documentar a construção da escola municipal do Curralinho. Uma unidade de ensino direcionada para alunos com transtorno do aspecto autista. E também será a sede da Associação dos Amigos do Autista, cuja sigla é AMA. Essa é uma obra complexa e grande. O grau de complexidade tem a ver com o terreno que em boa parte é uma ribanceira. E são 4.864 metros quadrados de área construída, em um terreno de 6.700 metros quadrados. O prédio contará com 20 salas de aulas, também com salas de multiuso com acessibilidade total. 14 sanitários, vai ter refeitório, cozinha, dispensa, lavanderia, diretoria, almoxarifado, piscina, quadra poliesportiva. Além de vestiários, sala de professores, depósitos para materiais. É coisa que vai ter nessa escola, viu? O projeto está orçado em 12 milhões, 14 mil reais e mais uns apurados. São recursos do governo federal, através do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas a Prefeitura de Salvador é quem está tocando o projeto. É meio mundo de gente agarrada no serviço. E o povo está mandando ver aqui na empreitada. Há partes onde estão sendo feitos rebocos e outros ainda estão levantando andames para outras lajes. E é nesse pé que estão os serviços por aqui. Mas tem uma coisa nesse projeto que não pode passar em branco. É que o cronograma está atrasado. Essa escola já deveria ter sido entregue em junho de 2023. Com isso, só me resta deixar um presentinho. O meu selinho de obra atrasada. Receba pela banda da cara. Infelizmente, aqui no VDS não passa nada. E mais uma mudança de cenário. Agora estou na região da Avenida Tancredo Neves para fazer dois registros. O primeiro é uma obra promovida pela Prefeitura da nossa cidade para a recuperação total de uma ponte sobre o rio Camaragipe. Para a empreitada, a Prefeitura está desembolsando do próprio caixa a quantia de 2.379.000 reais e mais uns apurados. Por baixo da estrutura tem uma galera trabalhando. E por cima também há serviço. E é só mais uma obra com atraso e não tem como passar ileso pelo VDS. Pelo projeto deveria durar sete meses. E o prazo para a conclusão era para o dia 25 de fevereiro de 2024. E como podemos ver, ainda a galera apanhando quente aqui no serviço. Mas infelizmente a regra do VDS é bem clara. E não tem como passar a mão pela cabeça de ninguém. Então toma um presentinho aí. Receba pela caixa dos peitos o meu selinho de obra atrasada. E esse coitado desse rio que virou um canal de esgoto. É justamente nesse canal que podemos ver esse camaleão no meio da folhagem dessa árvore. É a natureza tentando sobreviver no meio dessa selva de pedra. E continuando nossa labuda de documentação de obras. Outro empreendimento que merece um registro. É a construção desse que será um prédio aqui na Avenida Tancredo Neves. A obra que fica próxima a esse posto de combustível da Petrobras Distribuidora. Só não sei dizer se o imóvel será comercial ou residencial. Nessa área, por sinal, só tem imóveis comerciais. Mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos de acompanhamento da obra. O que tem no momento são os trabalhos para a fundação. Como podemos ver esse Batistaca e essa galera aqui panhando quente no serviço. E com isso eu concluo esse trabalho documental de acompanhamento de obras. Nessa cidade linda por nome de Salvador da Bahia. Fico no aguardo do vosso like e também de um comentário a respeito dos fatos mostrados nesse vídeo. Também aceito sugestões para outros temas a ser mostrados daqui por diante. Se quiser falar algo pessoal, a dica é me chamar pelo Instagram. Só para registrar, mas meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu labuto produzindo fotografias e vídeos. E é por meio dessas imagens que eu faço meus enredos e conto os meus causos. A lida foi grande hoje, mas eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Veja essa documentação sobre a sondagem do solo para o projeto da ponte Salvador Itaparica. E também uma documentação de passagem por duas cidades na região nordeste do estado da Bahia. E aí E aí E aí E aí